Procura o caso, você vai ver agora, apura o caso do bebedouro que foi danificado em São Lourenço. Imagens mostraram que aconteceu um acidente no local, então você vai ver agora esse bebedouro aí, põe no ar. As câmeras de segurança mostram todo o acidente na Avenida Dom Pedro, em São Lourenço. Veja que um homem está de bicicleta seguindo pela calçada. Repare que ele está olhando no celular e atinge o bebedouro. Com o impacto da batida, a vítima e a bicicleta são arremessadas ao chão. Parte do bebedouro também é arrancada. Na sequência, o homem se levanta e sai empurrando a bicicleta pela calçada. No primeiro momento, os responsáveis suspeitavam de vandalismo, mas as imagens comprovaram o acidente. Segundo a polícia, o homem ainda não foi identificado. O homem ainda não foi identificado, Camila Dourado, e você vai vendo aqui no Alterosa Alerta.